Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos com uma música nova no canal. Tô Voltando, Ana Castela, música muito legal, né? Vamos aprender ela de uma forma simplificada. Quando eu me refiro a simplificada, eu quero dizer na parte rítmica, as batidas dela. Porque na gravação original ela tem variações de ritmo. Quando se toca com a banda toda fica muito legal, né? Mas como a gente vai tocar somente de violão, vamos fazer uma batida que a gente possa tocar e cantar juntamente somente com o violão, né? Vamos lá então? Eu vou tocar toda ela e depois eu vou mostrar passo a passo os acordes e também o ritmo, ok? Vamos para a música. Mas antes não esqueça, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as novidades. Vamos para a música então. Vamos para a música. 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 Minha saudade é outra Oh, oh, oh Tô voltando pros ateus É vida do interior Na cidade o comeceiro Aquela reta rosa E não se acostumou Tô voltando pros ateus É vida do interior Na cidade o comeceiro Aquela reta rosa E não se acostumou Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu vou tá bem Hoje quando você receber essa carta Então vamos aprender os acordes que usaremos nessa música Começando pelo Fá Maior Depois teremos Si Bemol com Nona Pode ser chamado de Si Bemol Nove, ok? Também teremos Ré menor Dó com Nona também Dó Nove, ok? Também a gente vai usar o Sol menor Ok? Repetindo Fá Maior Si Bemol Nove Ré menor Ré menor Dó Nove E Sol menor Esses serão os acordes Se você ainda não conhece esses acordes eu vou mostrar passo a passo como fazer cada um, ok? Vamos lá O Fá O Fá a gente usa uma pestana na primeira casa A pestana é o ato de apertar todas as cordas ao mesmo tempo, ok? Dedo Dois na terceira corda, segunda casa Dedo Três, quinta corda, terceira casa Dedo Quatro, quarta corda, terceira casa Esse é o Fá Maior Ok, pessoal? O Si Bemol com Nona, o Si Bemol Nove A gente continua usando Pestana na primeira casa Dedo Três na quarta corda, terceira casa E Dedo Quatro na terceira corda, terceira casa Esse é o Si Bemol com Nona, o Si Bemol Nove O Ré menor é Dedo Um na primeira corda, primeira casa Dedo Dois, terceira corda, segunda casa Dedo Três, segunda corda, terceira casa Dedo Menor Dó Nove, Dó com Nona A gente vai fazer uma pestana na terceira casa Dedo Três na quarta corda, quinta casa Dedo Quatro na terceira corda, quinta casa Esse é o Dó com Nona, Dó Nove Pestana na terceira casa Dedo Três na quarta corda, quinta casa Dedo Quatro na terceira corda, quinta casa também Dó com Nona, Dó Nove, ok? E teremos o Sol Menor também, né? O Sol Menor Também usaremos a pestana na terceira casa O Dedo Três na quinta corda, quinta casa O Dedo Quatro na quarta corda, também quinta casa Esse é o Sol Menor Ok? Esses são os acordes que usaremos na música Fá Bb9 Dém Dó com Nona Dó Nove, né? Sol Menor Então agora vamos aprender o ritmo A batida da música, ok? Como eu falei pra vocês, de uma forma simplificada Vamos fazer uma batida que a gente possa cantar ela somente com o violão, né? Que fica bem legal Porém vamos usar duas batidas No início da música a gente vai usar uma batida que vai ser mais ou menos uns dois versos E depois o restante da música terá uma outra batida o tempo todo, ok? Eu vou passar pra vocês lentamente as duas batidas Mas antes não esqueça, se inscreva no canal Deixe seu like, compartilhe com os amigos E ative as notificações para receber as novidades Vamos lá então? Primeira batida Então pessoal, perceba que nessa primeira batida a gente tem cinco movimentos na mão direita Porém tem dois que são abafados Eu vou mostrar bem dentro pra vocês agora, tá? Vamos lá? Eu vou fazer uma contagem juntamente com a batida pra facilitar a memorização Vamos lá? Um, dois, três, um, dois Entendeu pessoal? Um, dois, três, um, dois Vou dividir ela e vou mostrar pra vocês onde estão as notas abafadas Um, dois, três Aqui nessa parte do 1, 2, 3 a gente tem a nota 2 abafada 1, 2, 3 1, 2, 3 Aqui nessa primeira parte a gente tem a nota 2 abafada 1, 2, 3 1, 2, 3 Na segunda parte a gente tem o 1 abafado e o 2 aberto 1, 2, 3 Então na primeira parte a gente tem a segunda nota abafada E na segunda parte a gente tem a primeira nota abafada 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 E isso vai se repetindo, ok? E como a gente faz o abafado é com a mão esquerda Quando a gente toca a primeira nota aberta a gente aperta o acorde Na segunda nota a gente alivia o acorde Encosta levemente a mão em cima das cordas sem pressionar o acorde E toca Esse fica o som abafado Esse fica o som abafado Ó, aberto Apertando o acorde Abafado Suavizei a mão esquerda Não pressionei as cordas Fica o som abafado, tá? Só você estudar ela bem lenta Que você vai conseguir, vamos lá? 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 No restante da música a gente vai usar essa outra batida aqui Que é bem mais simples Vamos lá? 1, 2, 3 Vamos fazer uma contagem para facilitar a memorização 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Esse é o segundo ritmo, tá? 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Agora que você aprendeu o ritmo e os acordes da música Vamos tocar ela, né? Mas antes não esqueça, deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E ative as notificações para receber as novidades Vamos de música Eu vou estar bem longe Quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade Que viver essa falsa coisa que eu não sou Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal A saudade é nos dois Quanto é pena que Agora, agora Minha saudade é outra Estou voltando pro janteio Gravidando interior Na cidade o povo desceu É que o rei da roça E não se acostumou Estou voltando pro janteio Gravidando interior Na cidade o povo desceu É que o rei da roça E não se acostumou Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal A saudade é nos dois Pois é pena que Agora, agora Minha saudade é outra Estou voltando pro janteio Gravidando interior Na cidade o povo desceu É que o rei da roça E não se acostumou Estou voltando pro janteio A vida do interior Na cidade o povo desceu É que o rei da roça E não se acostumou Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos E ative as notificações Para receber as novidades E ative as notificações 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 E ative as notificações